Rap de anime e se acha importante O muçulmano fala assim, parece ignorante Eu fiz feat com o Kant Só não faço com o MH Porque ele é insignificante Você tá ligado, make, suas ideias desanima Quer falar de mim, mas vai perder pra mim Você é muçulmano, você é muçulmina Fica quieto, chico, eu chego bem bolado Num improvisado, mano, quem te bate é o MH Tá ligado, mano, eu tô de AK Pega nossa cara e engate Lufa Pega nossa cara e engate Lufa